Olá! Hoje nós vamos trabalhar com o gabarito quadrado da Wicker About. Nós vamos fazer uma arvorezinha de Natal. O gabarito quadrado, ele tem quatro tamanhos grandes, que são esses daqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E ele também tem quatro tamanhos menores, que são esses daqui, ó. E quatro retângulos, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com esse tamanho aqui, olha. Vamos centralizar aqui. Vamos trabalhar com esse aqui, ó. Tá? Então, eu risco, ó. E vou dobrar. Eu preciso, pra essa árvore, vinte e nove quadradinhos. Então, ó, eu não posso cortar todos de uma vez. Então, o que que eu faço? Eu vou cortar cinco, depois mais cinco. Quatro. Cinco. Agora, eu prendo aqui e corto todos juntos. E eu vou cortar em cima do risco, olha. Em cima direitinho do risco. Agora, nós vamos fazer um fuxiquinho. Pra trabalhar com fuxico, eu trabalho com a linha de pipa. É o fio dez. Então, pra esse daqui, eu não preciso de usar a linha dobrada. Eu posso usar a linha simples. Vizinho. Ponta da linha em cima da agulha e segura. Com essa parte aqui, ó, você faz um, dois, três. Segurou, puxou. E aí, nós vamos fazer o fuxiquinho de que forma? Nós vamos dobrar. Dobrar de novo. Bem direitinho. Vamos começar do lado que a gente dobrou duas vezes. Por quê? Das pontas onde elas estão abertas. Porque aí, eu já prendo, ela não corre, fica mais fácil. O ponto, ó, é mais ou menos grande. E eu não faço... Observa que não é no meio. Eu deixo um pedaço bem pequenininho, olha. E aí, eu vou até a ponta de novo. E fecho. Ó. Pra eu fechar, como eu vou fazer vários, pra eu fechar, eu seguro aqui na direção certinha e faço um nozinho aqui, ó. E vou fazendo tudo no mesmo fio. Eu não preciso de mudar de fio, não, ó. Dobrei, dobrei de novo. Ó. Aonde é a parte aberta que eu vou começar. E vou fazer ponto grande. Agora, esse ponto grande, ele é de acordo com o tamanho do seu fuxico, né? Ele tem que ser proporcional. Ó. Peguei na pontinha. Faço um nozinho aqui. Segurei, faço um nozinho. Agora que nós... Eu fiz aqui, eu trouxe uns... Eu fiz, inclusive, com bem coloridinhos, olha. A gente pode fazer vários. Então, vamos montar agora a nossa árvore. Nós vamos colar com a cola de silicone da Glitter. O que que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui. A cola de silicone, ela é boa para feltro. Então, você pode colar tranquilamente aqui, ó. Eu vou colocar aqui, uma do ladinho da outra, na mesma direção. Se você quiser uma colagem mais rápida, o que que você faz? Ó, passa cola em todos eles. Pode escolher o melhor lado, o tecido pode ser estampado, pode ser liso, uma cor só, aqui fica da criatividade, tá bom? Agora, colocar um do ladinho do outro, olha. A segunda carreira, eu vou colocar cinco. São assim, duas de cinco, duas de quatro, a gente vai diminuindo. Só que a segunda carreira, eu tenho que observar que eu vou colocar um pouquinho pra dentro pra tapar essa parte de baixo, tá? Olha, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Ó, essa aqui e a última, eu vou fazer, vou colocar tapando essa daqui. Olha, eu tenho que colocar assim, meio de ladinho, ó. Tanto essa quanto essa, pra eu poder tapar a parte de baixo, pra não ver. Depois, se vocês quiserem colocar uma colinha também, não tem problema. Mas, pra fazer, tem que tapar. Tem que observar isso. E aí, a gente vai passando a cola e vai colando. Venho aqui, coloco pra dentro um pouquinho, ó. Essa parte pra dentro, a pontinha fica um pouquinho pra fora. Nós vamos colocando aqui, ó. A cola de silicone, ela é legal porque ela substitui a cola quente. Ela é bem legal. Claro que ela demora uns segundinhos a mais do que a cola quente. Mas ela cola tanto quanto, às vezes, até mais. Depois que nós montamos, nós vamos cortar esse feltro. pra gente fazer o acabamento. Então, ó. A gente pega aqui e deixa uma beiradinha pequenininha, ó. Que aqui nós vamos virar. Aqui na Selga tem curso de feltro, de fuxico com a dona Sibélia. Agora, se vocês se interessar, gostam de trabalhar com feltro, vem aqui, vocês vão gostar muito. O curso é muito bom. Agora, nós vamos deixar ela descansar um pouquinho, porque a gente usou a cola agora, né? E vamos trabalhar o potinho, porque ela vai ser de mesa. Então, nós vamos fazer um potinho, um jarrinho pra colocar. A tinta ocre, você não precisa de pegar a cintilante. Você pode pegar a tinta comum. A fosca mesmo. É só uma basezinha, porque quando você coloca o ocre como base, o dourado fica ainda mais bonito. Aqui, eu gosto muito de fazer uma coisa. Eu passo a tinta de qualquer jeito, olha. E venho com o rolinho e estico a tinta, ó. Eu não coloco força no rolinho, ele vai normal, ó, naturalmente. Tá vendo? E aí, fica muito mais fácil e a tinta fica bonita. Você não precisa ter tanta facilidade com o pincel, assim, ó. Tá vendo? Ó, eu coloco de qualquer jeito. Você só precisa de espalhar. Vem aqui com o rolinho, ó, e estica. Eu não tenho nenhum pingo de força no rolinho. E o rolinho, ele tem que tá seco. Porque se ele tiver molhado, ele vai começar a texturizar a tinta. Ele vai dar umas bolhazinhas. Aí, a tinta já fica com uma certa textura. Aqui, do jeito que eu estou fazendo, ele só estica. Tá bom? Por que que eu estou fazendo por etapa, mesmo ele sendo pequeno? As tintas da glitter, elas têm um poder de secagem muito rápida. Então, você corre o risco de, quando tiver no final, o início já tá seco. Então, devido a isso, a gente passa parte por parte. Nós vamos passar uma lixinha pra tirar só esse... Porque a tinta, ela deixa o MDF um pouco enrugadinho. Então, a gente vai, lixa só pra tirar esse arruguinho. Ó. Agora, nós passamos o ocre. Nós vamos passar o dourado. A tinta dourada, ela é totalmente metálica. Então, você não precisa passar o rolinho. Às vezes, o rolinho na tinta metálica, ela pode dar uma diferença. Você pode passar direto com o pincel, que não fica difícil, não. Vai ser tranquilo. Ó. Dependendo do efeito que você queira, você não precisa passar nem duas vezes. Uma de mão, que você passa do dourado, ela já fica... Sequinho, pintadinho. Agora, nós vamos montar a nossa árvore. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou virar essa parte daqui pra dentro, ó. Todinha. Por que que eu deixei esse pedaço? Eu poderia cortar. Por que que eu deixei? Porque aqui, do outro lado, de alguma forma, você pode ver um pedacinho do feltro. Pra que a gente não faça um trabalho mais ou menos, acabamento bonitinho. Então, a gente já vira. Que aí fica um acabamento bonitinho aqui, ó. Para o acabamento aqui atrás, eu peguei um papel texturizado da Tamaco, olha. Porque, se a gente colocar em frente a algum espelho, a pessoa vê o avesso da árvore bonitinho, né? Eu vou riscar aqui. Eu corto aqui agora. Aqui, eu estou riscando do lado avesso do papel. Então, agora, eu vou passar cola. Antes disso, eu tenho que colar o pauzinho que vai ficar aqui atrás, ó. Bom, agora, eu passei cola. Venho aqui, ó. Colar ele bem direitinho. E agora, eu venho com o papel tampando aqui. Então, eu vou passar cola no papel todinho. Agora, nós vamos preparar a parte de dentro. Aqui, você pode colocar argila, uns pedacinhos de tecido, pode colocar areia, pode colocar massa de biscuit. Então, você vai preparando o espaço para caber direitinho e ela ficar bem presa, por causa do peso. Vamos colocando agora para prender aqui, ó. Presa nossa árvore. Agora, nós vamos enfeitar essa árvore. Ela não pode ficar assim, né? Nós vamos usar o gabarito faz laço da Wicker About. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, coloco assim, ó. Vou deixar um espaçozinho e venho, ó, vou trançando. Eu preciso de trançar de forma que o meio dela, que é esse pontinho aqui, a fita passe por esse buraquinho pequenininho aqui, tá bom? Então, ó, eu venho aqui, venho com ela reto, ó. Ó, vem reto e trança. De um lado e do outro. Tá vendo? E eu vou fazer duas vezes isso. Ó, venho reto, tranço por trás. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou prender aqui. Então, eu pego a linha com a agulha, vou passar aqui dentro, ó. Dentro do buraquinho, sai o lado, outro lado. Ó. Venho aqui do lado, sempre saindo no buraquinho, ó. Cortei, agora eu venho aqui, ó, só tiro. Ó. Que pra gente poder enfeitar mais, ficar bem bonitinho. Vamos colocar aqui, ó, no meio, pra não aparecer a nossa costura, um floque dos botões da We Care About. Agora, nós vamos colar todos os botõezinhos pra enfeitar a árvore. Vamos colocar o Papai Noel bem aqui no meizinho. Tem a luvinha do Papai Noel, tem o cajado, estrelinhas, tem um botãozinho que ele vem vermelho e verde, com estrelinha dourada. Bom, enfeitada, falta nós trabalharmos aqui dentro. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uns fiapinhos, olha, de papel celofone. Então, a gente vem, ó, coloca aqui. Pode também, sabe fazer o quê? Pegar umas, é, umas caixinhas bem pequenininhas, em capa de presente, coloca aqui. Pensou que legal que fica? Aí, ó. Tá pronta a nossa árvore de Natal. Se você quiser enfeitar mais, também pode, né? Gostaram? Passa aqui na Selga. Compra todo o seu material. Os lindos botões da We Care About e façam lindas árvores. E vende presente. Enfeita a tua casa. Até a próxima vez. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti